Pessoal, vamos dar esse novo tutorial para a coelha, onde eu ensinar para vocês como fazer a tesoura de frente e a tesoura de costa avançando a esquiva de frente. Transformando essa esquiva em uma menina de compasso e transformando ou a tesoura de frente ou a tesoura de costa. Vou mostrar para vocês parado passo a passo e depois mostrei dentro do jogo. Vamos lá, a base. Vamos lá, vou levar o passo para a casa, vou avançar a esquiva de frente, avancei, e o pé fica de lado com o braço ao contrário. Não vai ficar normal a esquiva de frente, não. Eu avanceço de lado ao contrário para poder voltar ao meu compasso. Quando eu volto ao meu compasso, ele transforma a esquiva de frente, por isso que é feliz. Essa é a minha perna meio com o passo para chutar, vou poder levar as vidas e o pé de frente. Volta novamente Passe trocada Vou avançar Avançei Dois ou mais que feitas no meu compasso Se eu encaixar a perna da minha lua Porque isso está Por trás Eu estou só na tesoura de costas Se eu encaixar a perna lá Por dentro Bateu, esquivou Por dentro Pesão de frente Agora vamos fazer Dentro do jogo Vou mostrar para vocês Uma luta acerta Atenção de ataque Com chute armada E vou fazer aqui As duas defesas Que é duas esquivas de frente Sempre que uma avançando Para o contrário Imaginando Sabe chute armada Para Esquiva e esquiva Feito normal Essa esquiva aqui É normal Vai ficar normal A outra que avança Ela ficou diferente Eu avancei O braço do contrário Então vai dar ângulo de força Para o meu compasso Apenas o meu compasso Que ele está lá E eu vou transformar Com a esquiva de frente Fizou de frente Vou gravar Vou gravar Para o outro lado Para o outro lado Desenvolve o outro Como eu expliquei a vocês Para colocar a base Parado aqui Eu vou passar de base trocada Porque dentro do jogo Eu faço de base espelhada Esquiva e esquiva de frente Armada Avancei Base trocada Quando eu trago a base Aqui Para avançar Se eu mandar Meu compasso Por trás Tesouro de costa Se eu transformar Por dentro Tesouro de frente Meu compasso Ele esquiva Perna no meu compasso Por trás Tesouro de costa Perna no meu compasso Por dentro Tesouro de frente Valeu pessoal